Tá chegando a segunda live do Festival de Dança e a Dayana Oliveira tem informações completas sobre. Mesmo diante da pandemia, o Departamento de Cultura aqui de Três Lagoas não está parado. E hoje à noite, às 19h, o Departamento vai transmitir um Festival de Dança. Pra falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o Diretor de Cultura, o Erikson. Erikson, primeiramente, muito obrigado por conceder essa entrevista. Como que vai funcionar esse Festival hoje à noite? O Festival acontece hoje, às 19h. É o segundo Festival Live Dança, que acontece às 19h, como já dito, na página da Diretoria de Cultura do Facebook. Todos estão convidados, vai ser transmitido hoje e conta com os grupos de dança da cidade, com mais de 50 artistas que estarão participando. Dentre eles, é o Polo Estúdio A, Tiago Ramalho, Centro de Dança, Pamela Dourado, Centro de Dança e demais centros de dança que estarão participando desse festival. O Kila também é um das pessoas que eu passei a conhecer aqui em Três Lagoas. É um artista aqui já e ele está também participando desse festival e também nos auxiliando aqui em todos os processos aqui do Núcleo de Dança, juntamente com o Dimi. É um parceiro, assim, muito bom para o Núcleo de Dança. E todos estão convidados. Hoje, a partir das 19h, na página do Facebook, vai acontecer esse segundo Live Festival Dança para você se encantar aí da sua casa e acompanhar os artistas da nossa cidade. Agora, Eric, mais à frente, terá também um recital dos alunos do Departamento de Cultura que, no momento, estão nas aulas home office. Isso. Realmente, as aulas estão acontecendo online pelos aplicativos que nós temos aí para fazer as aulas à distância e acontecerá o recital de inverno do Núcleo de Música e também nós estamos aí programando um recital também para o Núcleo de Dança, tá? Dos alunos que estão aí realizando as aulas está prevista aí para o final de julho, ainda este mês e nós teremos aí também uma série de programações e ainda, mesmo diante dessa pandemia, nós estamos tentando realizar as atividades culturais aqui do nosso município para a realização da difusão cultural realmente no nosso município. Agora, Eric, se pergunta que não quer calar. Existe uma previsão para o retorno das aulas dos alunos dos projetos culturais, retorno das aulas presenciais? Realmente, a Diretoria de Cultura, que faz parte da Secretaria de Educação e Cultura, em conversa com a nossa secretária Ângela Brito, nós ficamos definidos que as aulas funcionariam aqui juntamente com a REME, a Rede Municipal de Ensino. E haja vista que o Estado vai retornar as aulas a partir do dia 2 de agosto, a Rede Municipal de Ensino provavelmente retornará e assim também a Diretoria de Cultura com os projetos de difusão cultural. As aulas que nós realizamos aí retornarão também aí nas medidas da biossegurança realmente. Muito obrigada pelas informações, Eric. Sim, então, previsão de retorno das aulas ainda em discussão, como o diretor acabou de falar, mas hoje não perca às 19h o Festival de Dança para você se entreter, se encantar também aí da sua casa. Assista às 19h através da página no Facebook da Diretoria do Departamento de Cultura aqui de Três Lagoas. Volto aos estúdios. Volto aos estúdios. Volto aos estúdios. Obrigado.